deixa eu ver a cor do detergente eu vou perguntar para sua mãe também é o clarinho você gosta do amarelo eu uso qualquer um até o não quem domina cozinha que nem eu sabia que o detergente tem um para cada coisa que você for usar mas você gosta de qual ó esse aqui é de lavar louça tá vendo e eu nem sabia aí tem um de cor onde tá escrito eu tô comprando de coco agora tá escrito aqui ó esse é lava-louça tem um tem um amarelo é para outras coisas que você pega aquele de coco lá vamos ver esse aqui esse daí é coco é com glicerina ele agride menos a mão tá vendo eu não sabia disso também da coisa que foi né em casa que me falou não eu também não sabia você compra de coco que eu vou eu misturo na água eu limpo o sofá eu não sabia que tava escrito aqui mas eu sempre falei eu gosto de usar o transparente da água do amarelo que gosta de usar muito transparente eu nunca vi que essa detergente igual a ele